Oi, queris! Hoje eu quero falar pra vocês de um perfume que eu adoro, tenho usado desde que lançou e eu me lembrei dele hoje porque eu acho que o tempo tá bom, não tá muito calor e eu honestamente não gosto de usar ele quando tá calor demais. É o Elysée de O Boticário. Esse é um perfume chipre, é um chipre moderno, um chipre feminino, um chipre floral. Os chipres são fragrâncias um pouco desconhecidas para o público brasileiro. Nos últimos anos a gente tem visto as marcas nacionais lançarem mais chipres, como a Natura lançou o Luna, é um chipre bem fraquinho, acho que super apropriado para o mercado brasileiro. A Eudora lançou, assim que inaugurou a fragrância Eudora, com uma fragrância chipre que é linda, maravilhosa, que eu gosto muito. E a Mary Kay também tem o Upbeat, que é uma fragrância, tem uma feminina, uma masculina, o Upbeat feminino. É um chipre muito lindo também, bem gostosa, bem jovem, um chipre frutal. Mas vamos voltar aqui para o Elysée. Gente, este frasco já começa com um show, porque é a coisa mais linda que eu vi nos últimos tempos. Ele remete muito ao conceito do produto, que é de uma mulher muito elegante, que frequenta lugares bem especiais. E uma coisa que eu acho muito fofa, bom, o nome Elysée já remete a Paris, já remete à grande avenida Champs-Elysées. Mas olha essas bolinhas no fundo, que lembram champanhe. Não, gente, este frasco simplesmente é aquele tipo de frasco que você não consegue deixar o produto na caixa. Você tira, coloca sobre o seu tocador, numa bandejinha de prata, se você tiver. Pensou? Que lindo! Eu tenho aqui e ponho. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Mas vamos falar, fora essa beleza toda, do que tem dentro do suco, do perfume. Eu estava comentando que aqui no Brasil as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o chipre. E acham, às vezes, o chipre um pouco esquisito. O esquisito dele, em geral, tem a ver com o patchouli. Uma vez, conversando com um perfumista francês, ele me disse que o Brasil tem um pouco de intolerância ao patchouli. Talvez porque o patchouli seja uma nota bem terrosa, uma nota que se assemelha à poeira. Para mim, ele parece que você está arrancando raízes da terra, mas vem junto uma terra molhada. E isso pode dar aquela sujadinha gostosa no perfume. Quando a gente fala sujadinha, é que dá uma personalidade danada para o perfume. E esse Elisée faz isso. Eu já usei esse perfume hoje. Vou passar de novo. Porque eu adoro... Ai, gente, que perfume! Perfumão, perfumão! Coisa linda! O que eu vejo aqui no Brasil é que muitas pessoas têm... Não é uma necessidade, mas acabam fazendo comparações com o que já conhecem. E é muito natural você começar a procurar na sua memória que cheiro pode parecer com este. Mas, na verdade, o Elisée é uma criação. É uma criação feita por perfumistas exclusivamente para o Boticário, para esta marca. E para encantar as mulheres que são poderosas, mulheres que são bem resolvidas e mulheres super sofisticadas. Eu estava vendo uns comentários sobre pessoas que usam o Elisée. Todo mundo gosta, em geral. Há poucas pessoas que não gostam. Mas, algumas ainda acham que ele é fraco. Gente, ele é muito intenso. Bastante, bastante forte. Vamos ver o que ele tem aqui. Eu faço umas anotações para não esquecer dos produtos principais. A saída, obviamente, é uma saída elegante dos cítricos. Outro dia, eu estava lendo uma resenha e a pessoa falou assim... Ah, é muito cítrico de saída. Mas, na verdade, ele não tem notas cítricas como limão, laranja. Ele tem bergamota. Aliás, gente, quando alguém perguntar para você o que você sente nesse perfume, pode falar tranquilamente, eu sinto bergamota, porque todo perfume quase tem bergamota. A bergamota é a mais floral dos cítricos. Porque, quando você cheira bergamota, primeiro que você não come, em geral, a bergamota. A bergamota não é a bergamota que a gente conhece aqui no Brasil, no Sul, como uma mexerica, uma fruta, o amurgote. Ela tem uma aparência um pouco parecida, mas ela é um cítrico diferenciado. O seu cheiro é mais floral. Então, ele fica elegante, ele não fica agressivo, ele não fica picante. Se você sentir alguma picância, que é uma pequena picância, ela deve vir da pimenta vermelha. Essa pimenta vermelha tem na saída, assim como framboesa, e a framboesa é azedinha. Isso pode fazer ou dar essa sensação de que você está sentindo um pouco de, talvez, nota cítrica. Mas é mais um azedinho com uma picância do que, propriamente, uma nota cítrica intensa. Depois, ele tem um corpo floral, gente, bem opulento. E esse corpo floral somente é salvo por uma flor leve, que é a peônia. O restante é opulento. É uma composição de flores intensas que leva rosas e leva ilangue também. Eu já comentei com vocês que, quando uma composição olfativa não está muito bem equilibrada, e o ilangue se sobressai, eu acabo não gostando da fragrância, porque eu sou muito sensível à ilangue, à cedro. Só que à ilangue, eu sou sensível negativamente. Ruim, né? Falar isso, mas não gosto muito. Mas ao cedro, eu sou sensível positivamente. Então, quando tem cedro, que é uma madeira, que eu falo madeira coffe-coffe, aquela que dá um pouquinho de tosse, que parece que você está entrando numa serralheria, assim, que eu acho delicioso. Eu morei a uns três, quatro quarteirões de uma serralheria, quando eu era criança, e eu lembro que a gente ia sempre lá de bicicleta, e o senhor sempre deixava a gente ficar mexendo nas coisas. Hoje, eles não deixariam uma criança entrar nunca, né? Mas, graças a Deus, eu nasci em outra geração e podia fazer essas coisas. Que delícia que era poder entrar numa serralheria, ver aquele trabalho artesanal, e ao mesmo tempo levar para casa nos toquinhos de madeira. Eu adorava aquele cheiro e tenho ótimas memórias. Então, quando eu sinto o cheiro de cedro, me remete a essas boas lembranças. E é assim que a gente faz a associação olfativa. A memória olfativa nos remete a acontecimentos que deixam a gente super agradada. Então, esse perfume tem cedro, tem cedro no fundo, tem madeiras como sândalo, âmbar, tem fava tonca, baunilha, tem íris também no fundo. E a íris é uma flor seca. É uma flor lilás para rocheada, que a flor em si não tem cheiro, mas o cheiro vem no seu risoma. E leva-se cerca de oito a nove anos para você colher, arrancar esse risoma pronto para ser extraído o óleo essencial da íris. Por isso ele é tão caro. Mas é uma fragrância linda, uma composição maravilhosa. E o patchouli é aquele ingrediente importante dentro de um chipre que dá toda essa característica da poeirinha, da nota terrosa e dá também elegância. É muito interessante porque todas as vezes que eu sinto um chipre, eu o identifico muito mais pelo patchouli, às vezes um pouco de musgo, que aqui não tem, mas o patchouli principalmente, que deixa essa fragrância sempre poderosa. Outro dia eu estava vendo também uma resenha em que a mulher disse Ah, eu não acho essa fragrância muito romântica. E eu entendo o que ela diz. Ela falou assim, eu costumo usar essa fragrância quando eu vou sair com as minhas amigas, quando eu vou trabalhar, porque ela me empodera. Olha que visão diferente e muito interessante. E eu acho que ela tem razão. Quando eu estou usando e eu acabei de passar em mim, eu me senti mais poderosa. É verdade, a gente sente sim. A gente sente que a fragrância está anunciando a nossa chegada. Ela é super intensa, gente. Outro dia eu estava vendo alguém dizendo que é fraquinha, durou pouco na minha pele. Não sei o tipo de pele que a pessoa tem também, porque há peles que não são tão boas para fixar fragrâncias. E se a sua pele é uma dessas, tente passar um creme antes, porque os cremes sempre deixam a pele um pouquinho mais oleosa. E se você não quiser misturar o cheiro, não é uma coisa também fora do outro mundo, se misturar o cheiro. É mais você não usar um hidratante que seja extremamente perfumado. Mas se for esses hidratantes que a gente está acostumado, uns hidratantes cuja finalidade não seja a perfumação, são hidratantes que você compra em farmácia ou mesmo no supermercado, esses hidratantes cabem perfeitamente, combinam perfeitamente com a fragrância que você for usar. Então, passe um pouco de hidratante, não deixe a sua pele super seca, porque as peles secas realmente não mantêm o perfume por mais tempo. Peles oleosas têm essa capacidade maior de reter perfume, então deixe a sua pele um pouquinho mais oleosa. Em contrapartida, se você é como eu, que adora passar perfume nas roupas, vai ficar com as suas roupas ultra perfumadas. Então, gente, essa é a minha recomendação de hoje, o Elisê de O Boticário. Adoro essa fragrância e vou pôr a tampinha dele só para a gente finalizar com essa maravilha. Não tem coisa mais linda por enquanto no mercado, sinto muito dizer, mas achei este aqui muito lindo. Bom, gente, vou sair agora usando o meu Elisê e vou fazer sucesso empoderada. Um beijo!